O câncer de ovário é o tumor mais difícil de ser diagnosticado e o mais letal. Geralmente, os pacientes não apresentam sintomas no estágio inicial da doença, o que dificulta o diagnóstico precoce, ou seja, o rastreamento. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho e toda semana um vídeo novo. Vem com a gente! Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Oliveira dos Santos, eu sou oncologista clínico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e vou ajudar vocês a entenderem melhor o câncer de ovário. O exame preventivo do Papa Nicolau detecta o câncer de ovário? Mito! O Papa Nicolau é um exame indicado para o diagnóstico precoce do câncer de colo ulterino, assim como identifica o vírus HPV que causa esse tipo de câncer. O tumor de ovário deve ser diagnosticado através de um exame clínico, um oncoginecologista ou ginecologista geral, que na suspeita de algo solicitará uma ultrassonografia pélvica transvaginal e muitas vezes uma complementação com a ressonância magnética e através do diagnóstico clínico solicitará uma biópsia em que confirmará a presença de um tumor maligno ou benigno. O ovário policístico evolui para o câncer de ovário? Mito! São doenças distintas. O cístomo de ovário é uma formação cística, ou seja, um conteúdo líquido benigno que normalmente não evolui para o câncer. Às vezes, na evolução da doença, pode aparecer a síndrome do ovário policístico, que causa desconforto para as mulheres e influenciam na sua qualidade de vida. Eu lembro que em situações em que haja sintomas ginecológicos, a paciente deve sempre procurar um especialista que solicitará exames complementares baseados nos sintomas da paciente. Posso engravidar mesmo depois da descoberta do câncer de ovário? Depende. Isso está relacionado diretamente ao estágio da doença. Ou seja, as pacientes têm que referir ao médico esse desejo de engravidar. As doenças mais iniciais, aquelas em que o tumor está restrito ao único ovário e com características menos agressivas, é possível, sim, em situações especiais, fazer uma cirurgia mais conservadora, ou seja, a retirada do ovário e trompa unilateral, preservando o útero, a trompa e o ovário contralateral, que não interferirá no prognóstico e no tratamento da paciente, facilitando e possibilitando a uma gestação posterior. Cólica e dor durante as relações sexuais são sintomas da doença? Depende. Esses sintomas são sintomas que não são diretamente relacionados ao tumor de ovário. Como o câncer de ovário geralmente é detectado em uma fase avançada, sintomas como este de dor, desconforto, podem estar relacionados a uma doença benigna, ou seja, um processo inflamatório. Mesmo assim, a paciente deve ser avaliada e consultar um médico. Este avaliará as outras queixas, possíveis queixas que a paciente pode ter. O tratamento só pode ser feito no início da doença, ou seja, no estágio inicial. Mito. Câncer de ovário, pelas suas características de difícil diagnóstico e pela sua alta letalidade, nós sabemos que ele é diagnosticado em estágios avançados da doença, ou seja, 75% dos casos são diagnosticados nessa fase. E nós temos, mesmo em situações como essa, uma possibilidade de um tratamento com êxito. Através do tratamento cirúrgico, ou mesmo em casos de doença mais avançada, você inicia com a quimioterapia, propiciando uma redução máxima do tumor, e numa sequência o paciente é abordado cirurgicamente para se completar e retirar o máximo possível de doença. Nesses casos, os pacientes recebem mais uma série de quimioterapia e são considerados, na maioria das vezes, emissão completa. Espero que tenha ajudado você a compreender melhor sobre esta doença complexa que é o câncer de ovário e tão grave. Se você gostou, compartilhe este vídeo. Em breve, estaremos disponibilizando um vídeo sobre cisto de ovário. Até logo!